A CIDADE NO BRASIL Eu já repeti muito de anos, Zé. Sempre fiz a mesma coisa. A mesma coisa, Zé. Os caras aí da minha idade aí, ó. Tudo de motinha, de carrinho novo. O que que eu tenho, Zé? O que que nós temos, Zé? Ah, né? Então, Zé. Se eu não quero fazer diferente, Zé. Tá ligado? Uhum. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL